Você vai encontrar dois pontos importantes neste vídeo. Primeiro, você vai poder pedir a proteção de Deus através desta oração para o seu filho ou filha que está distante. E em segundo, vai aliviar pelo menos um pouco a saudade e fortalecer seu coração de mãe. Afinal, é preciso continuar a caminhada. A oração de mãe é uma força poderosa que pode curar feridas, acalentar corações, trazer conforto em tempos de necessidade. Força, mãe! Fique até o final deste vídeo e procure renovar sempre a sua esperança em voltar a conviver e reencontrar seu filho ou filha através da oração. A fé depositada na oração de uma mãe para o seu filho ou filha é um laço inquebrável que nunca pode ser rompido. Quando uma mãe faz uma oração para o seu filho, cada palavra é preenchida com um amor tão grande e profundo que é impossível esse amor não alcançar os filhos e envolvê-los com a sua proteção. Que por meio desta oração, você, mãe, possa se sentir mais perto de seu filho e que um dia você tenha a oportunidade de reencontrá-lo para poder abraçá-lo com todo amor e carinho. Vamos orar? Deus Pai, protetor e consolador dos corações aflitos, Jesus, eu confio a ti esta oração para que o Senhor interceda em favor de meu filho. Jesus misericordioso, eu te peço que mantenha meu filho seguro e saudável e que ele seja uma bênção para todos aqueles que estão ao seu redor. Que a minha saudade de mãe possa ser aliviada pelo teu amor e pelo conforto da tua presença em minha caminhada. Que a minha fé possa ser renovada e fortalecida a fim de que eu possa ter paciência e a confiança necessária para esperar o reencontro. Pai amado, que eu nunca perca de vista a mais pura verdade, a verdade de que o Senhor está no controle de tudo e tem um plano maravilhoso para mim e para o meu filho. Deus Todo-Poderoso, coloco meu filho em tuas mãos misericordiosas, pedindo que o cubras com o teu escudo protetor. Que o proteja de toda a ação do inimigo, das armadilhas do mundo e de todo o mal que possa causar-lhe alguma dor física, mental ou espiritual. Que ele esteja sempre debaixo da tua sombra protetora, recebendo força, coragem, sabedoria para enfrentar as dificuldades e desafios da vida. Senhor Deus, guie meu filho pelo caminho certo, ilumina seus passos com a tua verdade e amor. Que a tua presença possa ser sentida em cada instante da vida do meu filho, trazendo conforto para os momentos de tristeza, luz para os momentos de dúvida e fortaleza para os momentos de fraqueza. Senhor, eu lhe peço, mantenha meu filho em segurança, cubra-o de saúde e paz e conceda-lhe uma vida abençoada, cheia de realizações e alegrias. Guia-o sempre pelo caminho certo, dê-lhe força nos momentos de dificuldade e, acima de tudo, ensina-o a sempre buscar a verdade e a justiça e que ele possa ser um instrumento de amor e de paz no mundo. Pai amado, eu confio em vossa proteção e providência para o meu filho e peço que nunca deixe que ele se desvie do caminho que o Senhor tem preparado para ele. venho a Ti também, meu Pai, com o coração cheio de gratidão por ter-me concedido a bênção da maternidade. Receba a minha gratidão pelo tempo que já passei junto com meu filho e lhe peço que cada dia eu confie mais em Ti, que cada dia eu possa entender mais e mais que tudo passa e sempre passará, até mesmo a dor da ausência e da saudade. Senhor, que o meu coração seja preenchido a cada dia pela esperança do reencontro e pela fé na certeza de que tudo acontece de acordo com os Seus planos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.